Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Dead Vlogmer E bem pessoal, dessa vez eu estarei aqui trazendo pra vocês mais um vídeo aqui Daquela nossa maravilhosa série chamada Mini World Survivor É isso aí pessoal, aquela nossa maravilhosa série no Mini World Porém, no modo sobrevivência, beleza? Não, Dead Vlogmer, aquela série do Mini World Survivor onde tá no modo criativo Se é Mini World Survivor, é claro que tá no sobrevivência, não é não? Cê é burro Bom, galera, brincadeiras à parte, deixa eu ver se eu sou bom de pontar ainda Beleza, acertei É galera, eu já quero começar esse episódio da seguinte maneira, olha só Já mostrando pra vocês que, olha só, Picareta Cobre Horas Eu não posso utilizar a habilidade dela porque eu estou com fome, certo? Tecnicamente isso também poderia ser pra Picareta de Diamante Mas não, olha só Eu posso utilizar a habilidade da Picareta de Diamante Mesmo estando com fome É, não me pergunto o que aconteceu Eu não mexi em nada disso aqui Mini World tá bugando meu mapa E eu vou fazer sincero com vocês Eu não tô dando bola que aconteceu esse bug não Que é bom pra mim Que é bom que como eu não posso usar a habilidade da Picareta de Cobre Horas Eu uso o Diamante pra poder cavar Eu não tô achando ruim nem um pouquinho Tô achando é bom de mais dar conta que isso tá acontecendo Vagabundo! E outra coisa também que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte Olha só A gente nesse episódio de hoje Vamos fazer uma construção Aí Eu em off tava pegando Tava já abrindo um rombo aqui, né? E tal Tava abrindo um rombo aqui Aí de repente eu abro um rombo pro lado Pá! Que isso? Olha só que bacana Duas camas Com quatro baús ali em cima Aparentemente Dentro dos baús não tem nada Resumindo Achei dois baús aqui A nossa daqui tem roupa Enfim Achei duas camas e dois baús perdidos Pergunta por quê Não sei se é Sei lá Eu já abri esse mapa Multiplay uma vez Pra alguns amigos meus Eu não sei se essa cama aqui é deles Provavelmente aí no mapa também deve ter mais camas espalhadas Pra tudo que é canto aí Mas enfim É loucura Aqui nós já começamos o episódio de hoje já tendo loucura Eu não bato bem na cabeça É outra coisa também que eu quero fazer é o seguinte Deixa eu chegar ali em casa Pra poder reparar meu machado Que a gente vai utilizar ele hoje pessoal Pra gente poder fazer o nosso projeto Basicamente pessoal O projeto que eu tô querendo fazer nesse vídeo hoje é o seguinte Um super armazém Creio eu que esse armazém até agora É um dos armazéns mais grandes Que já foram feitos no Sobrevivência Eu falo não grande em questão de altura Mas grande em questão de comprimento De largura Que ele vai ser bem 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 extenso Muito provavelmente eu vou dar continuidade dele em off Porque vocês não tem noção do tamanho que vai ficar o negócio Deixa eu só reparar minha ferramenta aqui Que vocês vão lá ver E ó Não esqueci isso aqui não viu Tô preparando aí uma maneira pra poder crescer isso aqui rápido Mas tá meio difícil Então calma Uma das maneiras que eu tô fazendo É deixar o PC em off Lá naquela minha farm lá de XP Metendo o cacete nos bichos Tá Deixa eu reparar aqui então Caçador de Humanos Beleza Vou pegar isso aqui Beleza Agora vamos guardar E vamos voltar lá pra baixo pessoal Pra gente já poder fazer o nosso objetivo do episódio de hoje galera Eu já aviso vocês também o seguinte tá Provavelmente esse episódio aqui Eu vou ter que dividir ele em dois Tá Ou tipo Coloca o resultado do episódio lá na aba de comunidade Ou no próximo episódio que eu for gravar aqui eu mostro pra vocês o resultado Porque vai demorar um bocado esse episódio galera Vai demorar Fora que tipo Essa construção eu tive que literalmente destruir ela Construir de novo Então assim Eu até deixei algumas coisas lá montado Pra já deixar demarcado pra gente Ah mas por que você destruiu e construiu de novo? Porque simplesmente eu gravei esse episódio aqui E agora eu tô tendo que gravar de novo Porque eu gravei esse episódio aqui E os outros quatro vídeos dessa semana Todos esses vídeos saíram de que jeito? Sem áudio Saiu só o vídeo Fazer o que? Saiu só o vídeo aí Complica pra mim né? Caralho É difícil véi Muito, muito, muito Vou mostrar aqui pra vocês aqui O resultado De como que tá ficando Tá ficando algo mais ou menos assim ó Olha só Minha intenção é tipo assim Vou fazer uma estrutura aqui Isso aqui eu vou tirar daqui Tô colocando aqui Pelo amor de Deus Tô colocando isso aqui só por apoio Depois eu vou tirar A intenção dessa construção vai ser o seguinte Olha só Vou fazer a base Na parte de baixo Nessas pedras aqui Vão ficar baús No caso baús duplos assim E vai ser assim ó Nove baús duplos Uma escada de cá Uma de cá Uma de cá Uma de cá pra cima E vai ter argolas dessa daqui ó Ao redor de toda essa nossa farga No caso ó Já tem uma argola dessa daqui Então Meu objetivo aqui hoje pessoal É fazer esse super armazém Pra gente poder ficar Assim De cabeça fresca De negócio de armazenamento de item Porque vocês não tem noção Tem muita Mas muita Muita pedra Lá naquela montanha que eu destruí E naquela outra que eu destruí lá Que eu vou fazer o castelo E eu tô querendo destruir mais montanha aqui Então assim Vou precisar do armazém gigantesco Pra que tem esses itens Vocês não tem noção Fora que de quebra também Além do armazém Quero ver se eu dou um trato aqui Nessa parte aqui Porque afinal de contas Eu vou andar por aqui né Pra poder acessar o armazém E também eu vou dar um trato lá em cima Como vocês viram Eu já coloquei algumas madeiras lá Quero dar um trato lá também Fazer uma descida aqui Vou pensar certinho Se lá eu faço Sei lá Um elevador Ou alguma coisa assim Do tipo Ou uma escada Simplesmente uma escada Que sobe e desce Enfim galera São coisas que eu vou fazer Com o decorrer da série Ou No caso aqui Eu tô montando esse armazém De um jeito Pode ser que me dê a louca Eu mude totalmente Esse armazém Como é o que eu vou fazer agora Por que David? Olha só O seguinte é esse Eu tô utilizando aqui Como vocês podem ver Essa madeira aqui ó Madeira de lariço Porém Um negócio que tá me incomodando Nessa madeira de lariço É Essa tonalidade Meio Vermelhada Meio laranjada Desse bloco dela No caso da variante Da madeira de lariço Que no caso é É a escada A Esqueci até o que eu ia falar A porta também tem essa coloração Meio esquisita A slab Bloco de lariço Então O que é que eu fiz? Eu fui até aquela floresta tropical Que a gente explorou Naquele episódio E fui pegar Isso aqui ó Madeira de floresta tropical Por que David? Por causa do seguinte pessoal O que eu quero testar aqui É o seguinte Será que A madeira tropical Fica beleza Pra gente poder utilizar lá? Porque olha só Ela é bem 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 parecida Com a coloração dela Quer ver ó Vou fazer só quatro blocos Aqui por enquanto Dois no caso Vamos ver ó Ó Olha só Ela já é bem Bem mais escura Do que essa madeira aqui Ó Tá vendo ó Ela é bem mais escura Do que essa madeira aqui E A tonalidade dela Bate um pouco Combina um pouco Com essa madeira aqui Logo o que eu quero falar Com vocês Tô pretendendo utilizar Essa madeira aqui No caso Essas variantes de madeira Pra poder fazer As escadas Slabs E portas Sei lá Alguma coisa assim do tipo Que eu vou utilizar aqui Porta até que não Vocês me entenderam Então deixa eu fazer o seguinte Olha só Tenho aqui PEC dessa madeira Então vamos fazer bastante Dessa madeira aqui pra gente Pra gente poder fazer as escadas Que é basicamente Nessa farm aqui Que mais a gente vai utilizar A escada Então vamos fazer então A quantidade boa aqui de escada Beleza O PEC 12 por enquanto Já tá bom Aí vamos ver Se eu alterar Essas escadas aqui E colocar A escada de larício Como que vai ficar Sim Tem alguns blocos aqui Que eu vou substituir por pedra aqui Como no caso desse outro Aqui de cima também Ah Deixe Por que Economizar madeira pessoal Tipo assim Aqui é um bloco Que não vai aparecer Então não tem por que Ficar madeira aqui Entendeu Agora por exemplo Aqui já tem que ficar Essa madeira Porque como é que eu vou colocar Uma pedra aqui Não tem jeito E eu já quero também Pessoal Nesse episódio aqui Eu não vou fazer Timelapse da construção Vou gravando Takes in takes Beleza Porque A intenção aqui É construir E dando dicas aí Pra vocês Inclusive algo agora Me deixou um pouco Intrigado Deixa eu fazer um teste Aqui rapidinho Pessoal Pera lá É Com certeza Pra mim Essa madeira aqui Casou bem melhor Com essa madeira aqui De larício Do que com a própria Madeira da árvore Tipo assim Madeira da árvore Parece que ela é um pouco Mais clara Do que a própria Tábua de madeira Talvez essa tábua aqui Deva dar certo Com a variação Dessa madeira aqui Lá daquela árvore sagrada Lá Que tem aqueles detalhes Dourados lá Tipo estilo élfico Então Provavelmente lá Deva dar certo É Eu quero ver se eu substituo Essas cercas aqui Por uma outra tonalidade De cerca Mas eu acho que não tem Outra tonalidade mais escura Aqui no jogo Depois eu vou até Dar uma olhada Mas enfim Olha só galera Olha como é que ficou Olha a diferença Que deu Colocar essas madeiras Que são um pouco mais escuras Do que deixar aquelas madeiras claras Olha a diferença que deu Olha que legal Tá vendo só que negócio bacana Tipo Não deixou tão claro Mas também não ficou tão escuro Pra mim Pra mim Do meu ponto de vista Uma das coisas que você tem Que colocar na cabeça É o seguinte Construção Tem o tal de degradê O que é o degradê? Variações de coloração Sem deixar aquela coloração Como assim? Variações de marrom Variações de laranja Variações de vermelho Porém sem tirar a cor original Que é o vermelho Quer um exemplo clássico De degradê Que eu estou falando pra vocês Deixa eu chegar até ali em casa Pra mostrar pra vocês Pra vocês poderem entender Um exemplo clássico E bobo de degradê Olha só Um exemplo clássico De degradê É o chão da nossa casa Como assim? O chão da nossa casa Olha só É um tom branco Certo? Porém você percebe Que os blocos Ele tem textura Olha só Esse daqui é um tijolo Esse daqui é uma tábua Tijolo, tábua Tijolo, tábua Tijolo, tábua Tá vendo? Olha só São variações De branco Porém Sem deixar o branco Olha por exemplo Aqui o nosso salão infernal Nosso salão do inferno Olha só O chão dele É vermelho Porém É um vermelho até ardido Até pras vistas Porém olha só Aqui é tijolo Aqui é areia vermelha Tijolo, areia Aqui é uma madeira de foeb No caso eu posso até tirar ela Porque eu acho que ela é mais Pro lado marronzado Do que pro vermelho Entendeu? Então assim galera Isso que é degradê Degradê basicamente Em poucas palavras Seria tipo textura Aliás Textura é o cacete Textura é outra coisa Totalmente diferente Degradê seria nada mais Nada menos do que A mesclagem De diversos tipos de cores Porém sem deixar A cor original Tá, deixa eu ver Se eu agora lembro Onde é que é o buraco Eu tenho que descer Acho que é aqui mesmo Aqui mesmo Então Colocando em semente Bora logo fazer aqui então A nossa construção Pessoal Primeira dica Que é a dica de ouro Que eu acho Que vocês devem ter em mente É o seguinte Sigam algum youtuber Ou no caso TikToker Kawaizeiro Siga algum Criador de conteúdo Que crie construções Constantemente Siga algum criador De conteúdo Que faça vídeos De construção Constantemente Pra você poder Com base nele Tirar suas ideias Pra você poder fazer As suas construções Beleza? Essa é a dica A primeira dica Que é a principal Que eu dou pra vocês É essa Exemplo Meio elfo Elcor Forever Davi Gamer Jazz Ghost Ele não faz vídeos De construção Mas vocês podem Dar umas olhadas Nos vídeos dele De construção Que olha Pra mim Ele foi um dos principais Youtubers Que eu seguia Sabe? Depois que eu parou De fazer a construção Parei de seguir Não Continuo assistindo Os vídeos dele Porque eu acho Engraçado pra caralho Enfim Vocês me entenderam Youtubers como eles Tem também o Elcor Que também faz Bastante construção Da top Então assim Cada um tem seu gosto Cada um escolhe o que quer Escolha aí o gosto De vocês aí Beleza? Depois que você No caso escolheu Seu Youtuber O que é que você vai fazer? Escolha um tema Como assim David? Escolha um tema Pra sua construção No caso Steampunk Tem medieval Tem construção Grega Tem construção Elfica Que são as construções Que o Hério Está fazendo Beleza? Lá no canal dele Inclusive Se você aí Gosta do Hério Gosta de mim Gosta do Hério Já se inscreve no meu canal Deixe o canal dele Na descrição Também No caso Eu não posso deixar O link Porque o Youtube Está mudando Algumas regras Porque sim Caga com o meu vídeo Mas eu sempre Vou tentar deixar Ainda nos comentários Os canais dele Do RXB E os membros Da Celeste 1 Gang Então passe aí Se inscreva lá Pra você não perder Nenhuma novidade No canal deles Beleza Escolheu o tema O que você vai fazer? Você vai pesquisar Qual tipo de coloração E qual tipo de detalhe Esse tema utiliza Como assim David? Veja bem pessoal Esse tema aqui Que eu estou utilizando Aqui pra fazer Essa construção de hoje É o tema medieval Fantasy Por que? Medieval Porque utiliza Tonalidades de cinza Cinza não Perdão Marrom Cinza Estou ficando daltônico O negócio é marrom O que eu estou enxergando Em cinza O daltonismo Está batendo firme Do daltonismo Você pode perceber Que toda construção Que ela for No tema medieval Ela sempre vai seguir O seguinte padrão Bastante madeira Bastante escada De madeira Bastante slab De madeira Bastante cerca De madeira Entendeu? São características Comum Pra todo tipo De construção medieval Existem outras construções Que utilizam Essa característica Existem também Mas O que eu quero Que vocês entendam É o seguinte Definir o tema Que vai ser sua construção Pesquise a respeito Desse tema Pra você poder ter Uma noção De qual coloração E qual detalhe Que você vai poder Dar nela Beleza? É isso que eu quero Que vocês entendam aí Tendo essa dica em mente Você tem que ir Pra próxima dica Pesquise a respeito Sobre essa construção Uma coisa Que você tem que ter em mente É o seguinte De primeira 90% de certeza Que de primeira A sua construção Não vai sair boa Não vai sair boa Então Tendo isso em mente O que você tem que fazer? Você tem que buscar Diminuir essa porcentagem De 90% Você tem que buscar Diminuir pra Sei lá 89% 80% Como que você busca Diminuir isso? Fazendo pesquisas A respeito do tema Sim Simples, curto e grosso Assim Faça pesquisa A respeito do tema Porque aí você pode Ter noção Se alguma pessoa Já fez esse tema Qual o detalhe Que essa pessoa Utilizou Entendeu? E assim sucessivamente E é aí que entra Os youtubers Os criadores de conteúdo Que eu falei pra você seguirem Pesquise neles Porque provavelmente O tema que você quer construir Eles já construíram Beleza? Próxima dica Que eu nem sei qual é Que eu já tô Perdidaço de análise de crê Que eu tô dando pra vocês É a seguinte Faça a construção No modo criativo Sim Por mais que seja Meio até pejorativo Falar criativo Por causa da geração Do Aemine Mas Não tem como Não tem muito como Você fugir disso galera Porque tipo Como é que você vai fazer Uma construção já De cara Assim no modo sobrevência Se você não tem Uma base dela No criativo Sabe? Tipo assim Você pode até Fazer ela no criativo E a hora que você For trazer pra sobrevência Você mudar alguma coisa Que nem é o que eu tô Fazendo agora aqui Mas Você tem que ter ela Já construída no criativo Porque Vai ficar muito confuso E muito irritante Você querer fazer Determinada construção aqui Se você já não tiver Testado alguma coisa nela Testado o degradê Testado o detalhe Testado o tamanho Testado o comprimento Entendeu? Então é sempre muito importante Você ter isso em mente Aí também Beleza? A outra dica que eu dou Pra você é o seguinte Antes de você começar A fazer o teste Defina se sua casa Vai ser par ou ímpar Como assim David? Olha só Eu falo pra vocês definirem Se a casa de você Vai ser par ou ímpar Principalmente no caso Da hora dos detalhes Porque por exemplo Se a casa for par Não tem como você colocar Detalhe ímpar Se a casa for ímpar Não tem como você colocar Detalhe par Eu 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 David Logamer Eu Por gosto Prefiro sempre fazer Construções ímpares Certo? O negócio do par e ímpar Porque uma construção par Ela só vai ser simétrica Com detalhes par Uma construção ímpar Só vai ser simétrica Com detalhes ímpares Entendeu? Por isso que eu falo pra você Pesquise Antes de você tentar fazer Eu já tô num nível assim Entre aspas Nível que é assim A construção vem na minha cabeça Eu simplesmente entro lá no criativo E testo ela Do jeito que tá na minha cabeça Se ficou bom Se ficou uma bosta Eu pesquiso ela Ela ou algo parecido com ela Na internet Pra eu poder tirar detalhe Isso é importante aí pra vocês Beleza? Após você ter feito Todo esse processo De Seguir o criador Escolher o tema Escolher o Bloco Escolher os detalhes Escolher se vai ser Para ser ímpar Escolher a tonalidade E assim sucessivamente Aí você pode ir pra prática Como é o meu caso O que eu tô tentando fazer aqui Pessoal Basicamente Assim como eu falei pra vocês Não é apenas Um único tema Sim dois temas Dois temas mestiços Porque tipo O mini word Pelo que eu percebi Ele É bem 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 focado No lado Pro lado medieval Pode ver que tipo Até a coloração dos blocos Do mini word Foca bastante no lado medieval Mas assim Eu falo que ele é focado nesse lado Mas assim Eu já fiz construção moderna Eu vejo a pessoa Fazendo construção moderna aqui Eu tô fazendo a construção Do castelo do Bowser Que vai ser o castelo Dos 1500 inscritos Que é uma construção fantasy Que não é tão regular Ela já tá sendo um desafio Maior ainda pra mim Porque ela tem Ela é uma construção Inteiramente ímpar Porém tem parte lá Que fica par E aí tem que dar Uma dor de cabeça Porque tem que detalhar Tudo certinho Pra ficar ímpar Enfim Vocês querem ver essa construção aí Só falo uma coisa pra vocês Deixa seu like aí Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Pra gente chegar No mais rápido possível Nos 1500 inscritos Só pra vocês terem uma noção Do tanto que esse projeto Tá sendo colossal e demorado Até hoje eu não demorei Eu juro pra vocês Que era pra eu ter falado Não terminei A não ser que a Camula Prontou aqui Que falou não demorei Então desculpa aí pessoal Foi burricinha mesmo Perdão Tô há mais de dois meses Focado nele Então assim Vai ser um negócio assim Insano Que eu tô preparando Pra vocês aqui Pra mostrar Mas não adianta Eu mostrar pra vocês Se vocês não apoiar Beleza então Por isso que eu falei pra você aí Me ajudar aí Com seu like Sua inscrição Bom galera No mais Não tem muito mais O que eu falar O que tem mais Pra eu fazer É mostrar O que eu tinha que falar Pra vocês Acho que eu já falei Sabe No caso As dicas principais Então assim Não tem muito mais O que eu falar Sabe Então é isso que eu falei Pra vocês pessoal Sigam essas dicas aí Que eu falei pra vocês O ponto importante Do criador de conteúdo Que eu falei É um criador de conteúdo Que faça vídeo Recorrente de construção Beleza Ah Dave Quer dizer então Que não é pra seguir Você e o Ero Não galera Não é isso Eu e o Ero A gente grava Grava Porém Eu tenho pouco tempo E o Ero Então pode ser Que fazer construções Em todos os vídeos Não dê sempre certo Pra fazer Então assim Continua seguindo Eu e o Ero E o RxB também Porque o RxB também Faz muita construção bacana Siga a gente Pra vocês poderem pegar Detalhes e algumas dicas Porque vai por mim Eu principalmente E o Ero O RxB Eu não lembro Mas provavelmente também A gente sempre Quando tá fazendo Alguma construção A gente dá dica Sempre 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 A gente dá dica Então compensa você Assistir nossos vídeos Do começo ao fim Pra você poder pegar Essas dicas importantes Beleza Então assim Segue a gente aí Não custa nada É pra vocês Seguir criador maior Que faz conteúdo Eu não falo melhor Mas que faz conteúdo No caso de construção Diariamente Mas não é porque Você vai seguir eles Que você vai deixar De seguir a gente Pelo amor de Deus E bom galera É isso que eu falei Pra vocês Não tem muito o que falar Tem que fazer aqui agora É mostrar pra vocês Então o que eu vou fazer Aqui é o seguinte Vou ir construindo Aqui essa construção Hora que eu já tiver Um bocado dela pronto Eu volto aqui E mostro pra vocês Beleza Esse vídeo aqui Em específico Eu vou apenas fazer Apenas fazer A construção Se der Eu já vou começar A limpar um pouco Aquelas montanhas Lá em cima Colocando blocos Delas aqui embaixo No caso A minha ideia Que é o seguinte Olha só Eu vou fazer um corredor Gigantesco aqui Qual que é a ideia Aqui vai ter dois lados Esses dois lados Vão ter nove Vão ter ó Nove baús aqui Nove aqui Nove ali Nove ali Nove ali Nove ali Nove ali Enfim Vai ser um corredor grande Que vai ter nove blocos Assim Formando um quadrado Assim de nove baús No caso assim duplos Cada um desses baús Eu vou lotar Lotar ilas de pedra Vocês não tem noção Tão de pedra Que tem lá em cima Mais de oito mil Eu acho Que ó Por exemplo Vai ter um Dois Três Quatro Cinco Cinco vezes nove São quarenta e cinco Aí deixa eu fazer aqui Um cálculo rápido Quarenta e cinco Vezes nove Ao todo Ao todo aqui No caso desses dois lados A gente vai ter Quatrocentos e cinco Baús duplos Porra Quatrocentos e cinco Baús duplos Tudo isso Tá Eu acho que isso vai ser Mais do que suficiente Pra gente armazenar pedra Mas se eu ver Que não tá sendo suficiente Eu vou ter que aumentar Então assim Minha ideia é fazer Esses baús aqui No caso aqui vai caber Mais um aqui atrás Mais um ou dois Acho que já cabe aqui E se não caber Pessoal A ideia é expandir Aí pro fundo Aí E foda-se Vai metendo construção Aí Beleza A ideia é essa Você é retardado De cabeça Eu vou construindo aqui Hora que eu tiver Algum resultado bacana Aqui Alguma evolução bacana Eu vou voltar aqui De volta E trazer aí pra vocês Pra dar alguma dica Beleza Então vambora Ó pessoal Uma dica importante Pra você também É o seguinte Tocha Além de dar lag É meio complicado Alguma construção Dar certo com ela Então utilize sempre Sempre Como fonte de iluminação Blocos Que substituam a tocha Como por exemplo Aqui eu fiz essa parede aqui Pra não ficar Completamente de tijolo Eu vou mesclar ela Com Essa tonalidade De luz aqui Por que? É uma tonalidade De luz azul Pode ver Ó Detalhe 1, 2, 3 Por 1, 2, 3 4, 5 3 por 5 É ímpar Beleza Estou utilizando Essa tocha azul aqui Por causa do seguinte Combina Com esse bloco azul Combina Com a construção Que vai ser quase Inteiramente azul A única cor Que eu vou mudar É o chão da construção Beleza O chão O chão O chão Tá certo O chão O chão Eu quero ver se eu coloco Uma construção Mais pro lado do branco Ou vai ser cinza mesmo Com degradê Eu vou ver certinho Aqui pessoal Mas provavelmente Eu vou colocar branco Aqui no chão Pra não sair do padrão Da nossa casa Beleza Então ó Dica importante Quando for colocar A iluminação Busque sempre Outras alternativas De iluminação Que caibam certo Com a sua construção Como no caso aqui Tô usando Esse bloco aqui Azul aqui Que além dele ser Muito bonito Não é difícil de construir E dá certinho Com a construção Olha só de longe Como é que ficou Ficou da hora Ficou? Pra mim ficou muito Muito show Isso aqui Bora fazer mais um pouco Aqui pessoal Agora eu tô com uma dúvida Qual eu aqui pessoal Esse lado aqui Eu utilizei essa madeira Aqui ó Esse outro lado aqui Eu utilizei essa Só que agora Eu tô com a seguinte dúvida Qual ficou melhor A fina Ou essa mais grossa Eu sinceramente Por ser detalhe Eu preferi essa fininha aqui Porque tem esses detalhes Assim parecendo Meio que uma grade De madeira Sabe Uma coisa assim do tipo Eu preferi ela Mas Eu quero que vocês Deixem nos comentários aí Qual que você achou melhor Por ora Eu vou manter na construção Só essa cerca aqui Mas dependendo Do que vocês acharem Eu troco Beleza Então agora Eu quero a opinião De vocês aí Qual vocês acharam melhor Cerca 1 Ou cerca 2 Deixe seu comentário aí Porque depois eu vou estar lendo Opa galera Gravando mais um take aqui Pra vocês Rapidinho Só pra mostrar pra vocês Como é que tá ficando aqui Olha só Mais ou menos assim Olha só O que eu fiz na parte de baixo Tô fazendo na parte de cima Tô replicando O que eu tô fazendo Embaixo e em cima Pode ver que a intenção É essa mesmo Que eu falei pra vocês É você entrar Passar por um monte de argolas Onde a primeira argola Você passou Tem 9 baús aqui Passou mais uma Tem mais 9 Passou mais uma Tem mais 9 E assim sucessivamente Beleza Pode ver que eu tô usando Pedra assim ali Sim Tô fazendo a mesma coisa aqui Só vou tirar essa pedra aqui do meio Pra eu poder colocar Esse bloco aqui Beleza Porque é como eu falei pra vocês Que é questão estética pessoal Não precisa usar madeira Em tudo isso aqui E agora no próximo take Provavelmente eu já vou ter trazido Pelo menos essa primeira parte Pronta Porque assim como eu falei pra vocês Negócio de expandir pros lados Eu vou ter que expandir Porque Aqui coube uma sala Duas salas Três salas E aqui não deu Não tá dando espaço Nem pra fazer a quarta sala Então eu vou precisar De bastante espaço Porque eu vou precisar de Uma sala pra pedra Exclusivamente pra pedra em si Tanto Pedra daquela pedra grossa Essa pedra normal aqui Quanto a pedra lisa E tal E uma sala só pra todos Esse tipo de pedra E variações de pedra Uma sala pra madeira Uma sala pra terra E variações de pedra Uma sala pra aquela Pra areia Uma sala pra aquele negócio lá De aquela terra marrom lá Que Esqueci o nome daquilo lá Que é isso aqui E uma sala pra minérios Enfim Eu vou precisar de um armazém Enorme Então o que que eu vou fazer Eu vou pausar Por aqui Vou terminar de fazer Essa área aqui Vou fazer o teto Vou colocar a iluminação No teto Aí eu volto pra vocês Pra poder explicar pra vocês Qual que é o plano Pra segunda parte aí Que eu já vou gravar Já agora Também a segunda parte Pra soltar pra vocês aí Provavelmente aí na Na quinta Ou no sábado Beleza? Então Vambora É galera Demorou um bocado Demorou até bem mais Do que eu achei Que eu ia demorar Mas eu terminei Um dos corredores Do projeto armazém E assim O que eu falei pra vocês Eu não faço ideia De quantas horas Eu vou demorar Pra fazer isso aqui Só pra ter noção Agora eu vou ter que cavar Mais pro lado ainda Dessa montanha aqui Pra poder fazer O restante do armazém Porque senão Não vai dar tempo Então o que eu preciso Fazer agora Urgente É ir até lá em casa Pra poder ver Quantos baús Eu tenho lá Pra eu poder ter Mais ou menos Uma noção Do tamanho Desse armazém Que eu vou precisar Fazer Enquanto eu não faço isso Fiquem com o resultado Do armazém Pessoal Como eu falei pra vocês A ideia aqui É fazer algo mais simples Como vocês podem ver Que eu coloquei Uns blocos aqui Que nesse bloco aqui Eu posso pensar Em colocar Uma slab Pra poder parecer Mais redondo ainda Essa argola aqui Mas por enquanto Não vou fazer isso Do lado desses baús aqui Quero colocar Na faixa de baixo Aqui Nessa parte de baixo Aqui Colocar um bloco Nessa do meio Quero colocar Aqui é bloco luminoso Ali do lado Beleza Desse lado aqui Também Pra poder Ficar bem iluminado Aqui dentro Aqui tá iluminado Desse jeito Pessoal Mas não foi só aqui Que eu coloquei Iluminação não Viu Aqui ó Em volta dessas duas Coisas aqui Eu também coloquei Aqui eu coloquei um bloco E coloquei a escada Assim Porque a escada Ela não tampa iluminação Agora o que eu vou fazer Eu vou continuar Esse projeto maluco aqui Só que pra poder fazer isso Eu vou precisar Abrir mais pros lados Ali Essa montanha Então não tem muito O que fazer Pessoal Tenho certo trabalho Pra fazer Então bora Abrir essas montanhas Pra gente poder continuar O nosso projeto Vambora E é óbvio Que assim como eu falei Pra vocês Eu vou deixar Pra fazer isso Apenas no próximo vídeo Que vai sair Ainda essa semana Beleza pessoal Porque vai pra mim Tá demorando demais Da conta Pra fazer esse projeto Só pra vocês terem noção Eu tô acabando De editar esse vídeo Aqui no meio dia Do segundo dia Meu de gravação Agora pouco Eu já acabei De arrombar Pros lados ali E assim Vai ser demorado Esse projeto Queria ver Que eu vou ficar Praticamente a semana Toda focada Nesse projeto Aí pra vocês Aguardem o vídeo Aí que logo logo Tem mais novidade Tchau Tchau